Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui mais um vídeo de informática, esse vídeo é um oferecimento da Gudu Informática, consultoria e suporte em computadores games, manutenção, formatação, remoção de vírus e instalação e montagem de software e hardware para Curitiba e região metropolitana. Então se você for de Curitiba ou região metropolitana, entre em contato, orçamento sem compromisso. Bom galera, hoje vamos aqui explicar qual que é a diferença de memória RAM, questão de mais FPS em jogos e algo que eu estava pesquisando esses dias, qual que é a diferença da HyperX Fury e da Predator. E eis que eu consegui achar aqui o site da HyperX, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas é o hyperxgaming.com.br.memory. O que que acontece? Eu fiquei procurando aqui para tentar entender porque que a HyperX Fury, entre essas, era um pouco melhor que a Predator, né, para poder, digamos, futuros upgrades e tudo mais. Aí a única diferença de característica que está entre elas, tem um comparativo que eu já vou mostrar para vocês. Aqui embaixo, no site da HyperX, cadê, 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 cadê? Oxe, sumiu o comparativo? Ah, não, isso daqui dá para fechar. Cadê o comparativo agora? Meu Deus, cara. Bom, enfim, tinha um comparativo explicando que a DDR4 da Fury é só você plugar e ela já funciona, né. Ela é compatível com muitas placas. Mãe, aqui é o comparativo. Achei. Esqueçam o RGB por enquanto, tá? Vamos focar só aqui no DDR. O que que acontece? Eu fui pesquisando a Predator e a Predator, ela consta assim como a questão de plug and pay. A única diferença é essa, né. E também, claro, clocks, né, que seriam as velocidades, né, que funcionam a megahertz, tá. Aí o que que acontece? Na Furry, ela vai até 3733. E a Predator vai até 4800, porém já teve recordes mundiais aí a 5200, se não me falha a memória. 5800 Hz. Até consta aqui na descrição da Predator como sendo a memória RAM que mais teve, né, deixa eu achar aqui pra vocês, que mais teve sucesso na questão de overclock. Aqui, ó, atingiu 5902 megahertz, tá. Em 6 de agosto de 2019. Porém, o que que acontece? Eu fiquei pensando, cara, será que a diferença é só a questão do clock? Será que dá mais FPS? Porque todo mundo pergunta, né. Ah, a memória RAM, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, que tá vindo aí, reza a lenda em 2021, né. No segundo quarter aí de 2021 é pra já existir DDR5. Aí eu fui fazer minhas pesquisas de campo, né. Fui lá pensando, cara, até onde eu sei, gente, memória RAM, ela aumenta muito pouco pro investimento. Por exemplo, ela vai te dar mais FPS? Sim! Em torno de 15 FPS a mais, 10 FPS a mais, tá. Nossa, Gudu, mas se você for uma pessoa que realmente quer, né, em todos os testes efetuados, em todos os bankmarks que foram gravados e que foram colocados ali, é, 30 jogos, tá. Mas geralmente o pessoal usa, assim, GTA V, Assassin's Creed Odyssey, o último Assassin's Creed que saiu, utilizam Tomb Raider, utilizam The Witcher 3, eles utilizam CSGO, utilizam Fortnite, PugBG, Paladins, é, o LoL eles não utilizam mais, né. Enfim, eles utilizam os últimos lançamentos do momento, tá. Aí colocam lá Exodus, é, dentre outros jogos, tanto mundo aberto ou sandbox, quanto jogos de tiro em primeira pessoa, tá. Então assim, você tem jogos que você vai ganhar ali de 5 a 10 FPS em Full HD, a variação não aumenta drasticamente com uma memória de clock maior, né. E nem de diferenciações pra DDR2, DDR3, DDR4, entendeu. Por mais incrível que pareça, memória RAM, hoje em dia, assim, se eu fosse falar, cara, memória RAM aumenta FPS? Eu respondo, sim e não. Ela sim, você vai ganhar 5 FPS a mais, se você tiver uma memória RAM DDR4 rodando a 4600 MHz, né, você vai ganhar 15 FPS a mais em Full HD. Ah, mas e em 2K, em 4K, a resolução, né, porque hoje a gente sabe que, querendo ou não, o Full HD tá ali pareado com 2K já. Então assim, é que, nós estamos em 2020, em junho, né, mês 6 aí de 2020, e 80 a 90%, tem uma discrepância, tá. Mas assim, 90% de quem hoje tem computador em casa, pra jogo, tá, específico pra isso, né, que a pessoa vai lá, compra o computador e tudo mais, joga em uma resolução média ali de Full HD, tá. É muito difícil você pegar aí o pessoal que joga em 2K. Primeiro porque quem hoje compete nos campeonatos, prefere Full HD 244 Hz de taxa de frequência de atualização do monitor, tá. Então assim, tem essa questão da latência aí. Então, você tem pessoas que não jogam a 2K por uma questão de latência. Mas, existem alguns monitores em 2K, que já estão sendo, foram fabricados agora, né, em 2020, que conseguem bater aí já 240 Hz, né, em 2K. Então isso é o que tá chegando. Mas vai demorar pra chegar no mercado brasileiro? Com certeza, mais uns 3 anos aí, sendo bem otimista, e não sendo otimista, mais uns 5 anos aí pra chegar 2K, 240 Hz, dentro do mercado brasileiro. Hoje em dia, o que que a gente tem? A gente tem Full HD 240 Hz. Isso, né, sendo bem otimista, já chegou dentro do Brasil, tá. Mas a realidade brasileira atualmente, ainda mais com o preço aí, é realmente as pessoas jogarem em Full HD. Eu digo isso por quê? Porque em Full HD você consegue ter essa discrepância aí, do ganho de 5 a 15 FPS por causa da frequência da memória. Se você pega ali uma memória DDR4 ou uma DDR3 ou uma DDR2, né, Tem gente que joga hoje em dia com processador aí de 4ª geração da Intel, que é um processador que é o i7-4790K, se não me falha a memória, tá. Em overclock, cara, tá tranquilo. Entendeu? Então, na questão de FPS ali, contanto que o jogo roda e é 60 FPS, que o pessoal fica falando, ah, mas o olho humano não vê a diferença de 60 FPS. A questão não é o 60 FPS, a questão é o Hertz, a taxa de frequência de atualização do seu monitor. Tem um vídeo do Atila que eu quero que vocês assistam, que é, e aí, roda Crys? Aonde vocês vão ver a questão de taxa de latência do olho humano, principalmente, que é a frequência de atualização do monitor. Por que que eu falo isso? Porque todo mundo pensa assim, ah, é legal, funciona você ter uma memória mais rápido pra interligar entre o processador e a placa de vídeo pra transmitir mais rápido? Cara, funciona, é legal. Só que, hoje em dia, você precisa ter vários componentes, ou seja, você precisa ter um monitor com taxa de atualização alta, uma placa de vídeo high-end, pra sentir uma real diferença, entendeu? E um processador top de linha pra você sentir uma diferença nessa questão. Por que que eu falo isso? Você vai falar, ah, mas o olho humano não enxerga mais que 60 FPS. Já foi discordado lá no vídeo do Atila, por isso que eu preciso que vocês assistam, eu vou deixar no link da descrição, vocês vão lá por conta, se vocês quiserem. O olho humano, ele consegue ver e sentir a diferença até 500 MHz. Isso de taxa de atualização de monitor. Ou, vocês não podem confundir latência de taxa de atualização de monitor com questão de FPS, de frames por segundo. O Atila explica melhor do que eu lá, né? Porque, assim, uma coisa é você ver a minha mão passando assim, ó, nessa velocidade, entendeu? Ah, mas o olho humano vê borrado. Beleza, o olho humano vê borrado. Só que, a partir do momento que você tem um monitor de 60 Hz, um monitor de 144 Hz e um monitor de 244 Hz, você vê algo mais fluido. Isso, quem está acostumado aí com o smartphone, hoje em dia já estão saindo smartphones com tela de 120 Hz. Não tem nada a ver com FPS. Uma coisa que vocês precisam entender é que memória RAM, pelo custo dela, dá pouco FPS e você não nota a diferença. Você tem um jogo ali que está lá batendo 250 Hz, mas está rodando a 60 Hz. Ou seja, você não vê, para você não fazer para o teu cérebro, não é fluido esses 200 Hz, entendeu? Seria muito melhor um monitor de 240 Hz a 200 Hz. Aí você veria a diferença. Agora, se você pega um monitor de 60 Hz com 300 FPS e vai para um monitor diferenciado, aí você consegue notar essa discrepância na questão do ganho de FPS, entendeu? Então, assim, em vários tópicos, em vários vídeos, foi discriminado que memória RAM não dá aquele ganho do custo e benefício para o ganho de FPS, tá bom? Por que eu falo isso? Porque hoje você vai comprar um computador lá que seja compatível com DDR4, tá? Você pode pegar uma memória de 3600 MHz, porque ela não perde tanto, né? Não tem, assim, ah, eu vou ganhar 60 FPS se eu pegar uma Predator com 4600. Cara, você não vai ganhar. Para mim, assim, para a memória fazer diferença na questão do FPS, tem que ganhar pelo menos 80 FPS para cima, 60 FPS para cima. Senão, não compensa. Uma memória de DDR4 de 4600 MHz, isso atualmente, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá? O que acontece? Essa memória aqui, ela não é compatível com todas as placas-mães. Então, você vai ter que entrar no site de placa-mãe, vai ter que verificar, principalmente na Predator, tem aqui um link que informa quais são as placas-mães que foram testadas na Predator. Entendeu? Isso é um grande problema, tá? Aqui ainda mostra aqui, ó. Gerou um bloco, gerou um Excel, tá? Para a questão da memória XPM, né? Que é a questão dos perfis, ó. Tá aqui, ó. Então, é a XPM com os processadores que são compatíveis para você conseguir utilizar frequência da Predator de 4600, tá? E isso eu sei porque teve várias pessoas reclamando no Facebook, falando assim, olha, eu tenho um pente de memória da Predator, 4600 MHz, e eu coloco na minha placa-mãe, que é compatível com overclock XPM até 4800 da Gigabyte, e o rapaz não consegue fazer overclock na placa-mãe, para a memória, entendeu? Ou seja, ele não atinge frequências maiores, tá? Isso, infelizmente, acontece. Por quê? Porque hoje em dia, os processadores, por exemplo, vamos pegar, os processadores da Intel estão saindo, né? A décima geração está saindo com compatibilidade para clock de memória de 2.999. Só que, há cinco anos atrás, o processador, o chipset era quem, o processador era quem capava a frequência da memória. Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia o chipset é a placa-mãe. Então, assim, se o processador está lá, ah, eu estou com o i7-10700K, aí você vai lá pesquisar no site, eu estou falando da Intel, mas isso serve para a AMD também, tá? Você coloca aqui o Intel 10700K, aí você vai lá no site da fabricante, que no caso é a Intel. Isso daqui é só um exemplo, serve para a AMD também, tá? Aí você procura aqui a frequência de RAM. Tá aqui, ó, tipo de memória que ele atinge, ó, DDR4-2933MHz, entendeu? Ou seja, essa é a frequência que o processador suporta. Só que quando você vai lá no site, por exemplo, da Gigabyte, vamos entrar aqui no site da Gigabyte. Aqui eu já tenho um processador para a placa-mãe overclockada, que é a ultra durável, né? Aí o que eles vendem aqui, né? Quando você vai aqui em especificações, isso daqui é só um exemplo, serve para qualquer fabricante, tá? Eles vêm aqui e colocam aqui, ó, que ele suporta processadores, né? I7, por causa do chipset Z490, tá? Aí eles colocam aqui que é compatível, né? E colocam aqui também, ó, que tem, que dá para você overclockar aqui, ó. Suporte a DDR4-4500 overclockado. Só que se você compra um pente de memória da Predator 4600, e você chega nessa placa aqui, você não consegue nem deixar a 4300, o overclock. Então, assim, para essa placa, não funciona. Por que você não consegue? Porque, de fato, se você chegar ali... Vamos pegar outra placa aqui, que é mais interessante, ó. Aqui, vamos pegar outra placa, a mãe da Gigabyte. Só para vocês verem o ponto que eu quero chegar, tá? É, cadê aqui? Por chipset. Vamos pegar aqui, placas da Gigabyte overclockado. Tá? O vídeo já acabou por aqui, galera. Se vocês não forem inscritos no canal, considerem se inscrever, para não perder nenhuma notificação. Né? Mas a resposta e o ponto principal era... Memória RAM, dá mais FPS sim ou não? Cara, a resposta é sim, mas é 15, é 10 FPS. Não vai ter uma discrepância de 60 ou 80 FPS. Entendeu? Isso comparado... DDR2, DDR3, a frequência, a quantidade de memória RAM, a mesma coisa. Entendeu? É uma coisa muito discrepante. Ah, Gudon, mas eu achei aqui um vídeo... Na internet, que o rapaz está aqui... Com um i7 de quarta geração, overclockado... E colocou aqui... Uma RTX 2080 Ti. Ou uma Titan. E ele está jogando CSGO e está batendo 450 FPS. Aí ele colocou... Gente, é só o Paint de memória. Se o cara trocou qualquer outra coisa, o cara está com DDR2 lá. Nessa configuração. Aí ele vem para um processador, entre aspas, equivalente, o que é impossível, né? Porque se você troca um i7 de quarta geração e pega um i7 de décima geração, overclockado, é óbvio que vai dar discrepância, porque você está trocando o processador. Agora, você não vai conseguir fazer o teste com DDR4 e DDR3 com a mesma questão do processador. Aí você vai ter que pegar um i3, que seria o mais aproximado, entre aspas, um i3 de décima geração. Ele é mais ou menos equivalente a um i7 de quarta geração, overclockado. Então você teria que mudar o processador. Aí isso pode interferir diretamente nos gráficos. Agora, se você pega um i7 de décima geração, pega uma DDR4 de 2600 MHz, cadê? Você pega um Paint de memória DDR4 de 2400 MHz, no i7, numa RTX 2050, e pega uma DDR4 de 4600, o ganho é, cara, 15 FPS, entendeu? Então você tem que só trocar, pegar, ah, mas você falou que era DDR3 e DDR4. Não. Se você pega DDR3, DDR4 e só troca a memória e mantém compatível pelo menos o processador equivalente à próxima geração, porque não tem como você testar DDR4 em um processador de quarta geração. Não vai funcionar, entendeu? Então você tem que pegar um processador que seria equivalente ao i3 de décima geração, aí você testar e falar, ah, ó, deu ali, realmente ganhei ali 15 FPS. Então é isso que eu quis dizer, tá? Mas vamos lá aqui para o bônus aqui. A gente já viu que a ultra durável não funciona. Então a gente pega aqui uma... Aqui, o M aqui é porque é micro ATX e aqui é ATX. Não tem diferença aqui do OC. Por quê? A gente vai pegar essa placa aqui e vamos descer até a parte da... Cadê as especificações? E vamos descer para a memória RAM. Isso daqui é só um exemplo. Pode ser com a ASUS, pode ser com a Zotac, pode ser com qualquer placa-mãe. Aqui ela diz que suporta DDR4 até 4400 MHz. Então você vai lá, ó, não atingiu 4600 ainda. Então essa placa-mãe não serve. Por que eu estou falando isso? Porque existem placas-mãe, placas-mães, placas-mãe, isso, placas-mãe, que você pode colocar aqui, por exemplo. Vamos pegar a Horus Elite agora. Vamos ver até o clock de memória RAM que ela suporta. Por quê? Porque se ela suporta o limite de memória RAM, aí que está o pulo do gato para vocês que pretendem. Aqui, ó, ela suporta até DDR4 overclock de 5000. Então tem um range aqui, ó, de 4600, tá? Por que eu falo isso? Porque se você compra uma placa-mãe que o range máximo dela é 4600, a chance de não funcionar é muito grande. Tá? É muito grande. Mas aí a gente vê aqui, ó, essa daqui é a Horus Elite, beleza, é compatível. Aí a gente volta lá no Excel, ou podemos até ver aqui um preview do PDF, que é melhor, porque daí não salva aqui no computador. Se essa placa-mãe aqui da Horus Elite, se ela está discriminada, o que ela é compatível a fazer essa capacidade? Será que ela vai rodar? Ah, aqui ficou pequenininho. Não vou conseguir aqui, peraí. Deixa eu dar um zoom maluco aqui. Beleza. Eu preciso que vocês enxerguem, né? Beleza. O que acontece aqui? Vamos tentar procurar aqui. Ops, deu erro. Aqui. Vamos tentar procurar aqui dentro da memória aceitável, essa DDR4, da... Aqui tem vários pênis de memória, tá vendo? Da Corsair. Aí aqui o Part Number da peça. E aí aqui, ó, Kingston, né? Que provavelmente é a HyperX. E aqui é a placa-mãe. Mas vamos ver aqui a Horus Elite. Vamos ver se a gente acha que é a Horus. Opa, achou até que bastante, né? Mas eu tenho que achar aqui no gráfico. Pra ver se realmente aquela placa-mãe, ela tá nos dados, pelo menos se você escolher Intel, né? Se ela tá dentro da range aqui. A gente vem aqui e pega a Horus Elite. Vamos ver aqui a Horus Elite. Ó, já não achou, ó. Tá vendo? Já não tem a Horus Elite. Ah, mas tem aqui, ó. A Horus Extreme. Ó, Z390. Ainda não foi atualizado pra o Z490, será? Z490. Então, essa lista aqui... Será que tá desatualizada? Ó, ela tá desatualizada. Tá vendo? Tá desatualizada ainda. Então, você não tem nem como saber se a Intel testou, né? Se vai conseguir realmente atingir o clock, né? Porque aqui tá, ó. Ó, placas que foram testadas, entende? Então, isso é algo importante. Vocês verificarem aqui. Ah, mas vamos pegar aqui uma Horus 390. Então, Z390. Ó, tem 125 placas que foram testadas, ó. Tá? Agora a gente pega aqui a Horus. Ó, tem a Horus Master, mas eu quero a Horus Elite. Vamos ver se acha que é Elite. Ó, nenhuma. Vai ter que ficar de Horus Master mesmo. Vamos ver aqui, ó. Cadê outra? Vamos procurar outro. Ó, a Horus Master. A Horus Pro. É, vamos ver. Pulou pra onde, ó. A Horus Extreme. A Horus Extreme. A Horus Extreme. A Horus Extreme. Master. Extreme. Extreme. Então, assim. Quando sair essa lista atualizada, aí você pode ter certeza que a Intel testou a placa-mãe em uma determinada frequência. Que é interessante olhar aqui qual a frequência, ó. 3.000 MHz. Né? Aqui, ó. Essa é a linha. Tá vendo? Da Kingston. Ó, Kingston. Que é a HyperX, né? Predator. Né? DDR4 e tal. Com o processador. Aqui tem o barramento, né? Do pen de memória. Então, se você comprar hoje uma, uma, essa placa-mãe aqui, ela foi testada e você consegue atingir 3.000 MHz. Ah, mas, Gudo, você falou que queria que fosse 4.000 MHz. Né? 4.400. Né? Acho que aqui não deve ter... Deixa eu ver aqui se tem 4.400. 4.400. MHZ. Ops. Foi errado. Ó, não... Ô, caramba. Ó, tem um pen só que foi testado, que é da Corsair, que é da Galaxy e o outro é da G.Skill. Ah, tem mais, eu acho. São 5. Não, é aqui mesmo. Então, assim, com base no ano passado, porque... Ah, mas compensa se eu comprar agora, ó. Não tem nenhuma Predator aqui, ó. A Kingston chegou a... Deixa eu ver aqui, tem Kingston. Ó, 3.600. Tá? Então, assim, você tem uma... Você tem 3 aqui, ó. 3.600. Né? Daí, se você for arrastando aqui pro lado... Como eu gostaria de dar um zoom aqui? Ah, beleza, dá pra dar um zoom. O que que acontece? Você tem pentes de... 32, ó. Barramento são 32 GB, ou seja, não são duas de 16. É um pente de 32 GB, que custa muito, cara. Nas Rock... Na Horus Gaming, ó. Com o chipset X 299. Isso em... 2017, ó. Então, assim, esse é a grande questão. Que o pessoal hoje compra pente de memória RAM. Ah, eu vou lá comprar o meu pente ali... Minha Predator 4.600. Aí, você vai no site lá da... Que nem eu. Eu gosto muito das placas... Mãe da... Da... Gigabyte. Mas eu já fui pesquisar e eu vi que não faz diferença. Então, hoje, um pente de memória pra mim seria uma Furry 3.600, por uma questão de preço, do que uma Predator 4.600. Tá? Porque o que acontece? Você coloca aqui, ó. Predator. Vamos falar de preço agora, né? Predator 4.600. Ou 4.400, né? Deixa eu ver o que tem de bom aqui. 4.600, tá. Predator... Vamos ver se acha aqui o preço, né? Acho que nem tem. Então, vamos diminuir pra 4.400. Beleza. Achamos aqui um pente... Que são dois, na verdade, né? Mas a gente sempre, né? Trabalha com essa margem aí. Se você for ver... Você não tem pente da Predator à venda. De 4.000 MHz. Você... 4.400. Tá. Vamos clicar aqui e vamos ver se vai dar certo, né? Predator, blá, blá, blá. Beleza. Você vai pagar em um pente de 8 GB. Caramba. 730 reais. 730. Vamos anotar isso num bloco de notas. 730 reais. No pente de 4.000 MHz. Não é nem os 4.400, tá? Só pra vocês terem noção. Porque, se não me engano, acho que... Não tem pente aqui, ó. 4.400, acho que só tem de outra marca. Mas é indiferente se for HyperX ou não, tá? Aí você vai ver aqui, ó. Aqui, em dois pentes. Você vai pagar 1.485. Se você tiver dinheiro sobrando... Isso atualmente, tá? No máximo... Esse... Digamos, é porque o dólar tem alta, tem o Covid. No máximo, esses dois pentes juntos custariam 1.000 reais. Então, assim, você tem aqui 1.400... Claro, se você for entusiasse e tiver dinheiro pra gastar... Ah, cara, compra. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Eu tenho que deixar isso bem claro pra vocês. Mas você vai ganhar, tipo... 10 FPS a mais, entendeu? Aí a gente pega aqui... Vamos pegar... A Fury, né? E seria 8 GB. Então, você vai pagar aqui, ó. Em 8 GB, 412 reais. Ou 810. Tem pente aqui pra baixo? Porque o que acontece? São dois pentes, né? Lá são 16 GB que você tá comprando. Aqui são 8. Mas eu consigo rastrear aqui, ó. Hyper X Fury. Ah, mas você tá comprando duas marcas diferentes. Porque tem a marca que vende, blá, 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 blá. Cara, calma. Será que vai ter mais aqui? Ah, vamos ver aqui. Porque, aqui, ó. 16 GB, ó. 3.600. Né? Ou seja, são dois... Aqui, no caso, é um pente. Mas a gente quer dois pentes de 8 GB. Por quê? Porque se você tem dois pentes de 8 GB a 3.600 MHz, você soma. Você vai ter 7.200 MHz aqui. Que é mais MHz, que é mais frequência do que aquele pente, ou aqueles dois pentes de 4.000, né? De 4.400. Que a gente colocou aqui. 4.400. Ah, mas, Dudu, são dois pentes de 8 GB aqui. Aqui tem 16 GB. Então, aqui você vai ter 8.000... Não. É, 8.800 MHz por 1.400 reais. Cara, se você tiver dinheiro e você quiser gastar, você compra. Só que não vai te dar mais FPS. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí você compra aqui por 810. Olha a discrepância de preço. Entendeu? De 3.600 MHz. Você tem uma diferença aqui de preço de... 1.485 menos 810. Cara, são 600 reais, cara. É muito bizarro. Entendeu? É muito... Pra você ganhar, tipo... 10 FPS e 15 FPS. Isso em Full HD, tá? Porque em 2K diminui mais ainda. Né? Deixa eu achar o vídeo agora aqui. Onde tem o vídeo fazendo assim, ó. Versus... 4.400. Né? Onde o pessoal fez o benchmarking. E, mano... É tipo... Ridículo, cara. Nossa, daí vem a propaganda no meio do negócio aqui, cara. Meu Deus. Deixa eu pular aqui. Porque são... Aqui, ó. É esse gráfico aqui em 13 jogos, tá? Pra vocês verem que não é mentira. Né? Então, o que que acontece? Ah, Gudon, mas ali você tá... Ali o rapaz tá com uma DDR de 3200. Cara, de 3200 MHz pra 3600, pra 4400, cara. Não é discrepante. Entendeu? Então, assim. O que que mostra aqui? Que... Você tem 60 FPS... Aqui tá em 2K, tá? Cadê o Full HD? Pera aí. Cadê, cadê, cadê? Ah, beleza. Aqui, ó. Full HD. Lembra que eu falei pra vocês, ó. Em Full HD, você vai ter lá que tem o... É porque não dá diferença. Eu já... Ah, mas aqui o 2600 tá dando 17 FPS. Cara, vocês viram o preço? Você tem 800 reais. Aí você calcula aqui. Você vai pagar 675 reais. Mais caro. Aí você tem 194... Ops. 194 FPS, menos 187. Você tem 7 FPS em Full HD de diferença. Isso se você for jogar Battlefield 5. Lembra. Configurações do Ultra. Que é o que você quer. Você quer configurações no Tau. Entendeu? Ah, mas se eu diminuir o ganho... Claro, se você diminuir a resolução, colocar em alta, colocar em médio... Aí aumenta esse número. Então, vamos ser justos, pessoal. Não vamos querer ficar burlando e querendo achar variáveis loucas aí. Isso em Full HD. Entendeu? Que nem eu falei. Ah, a realidade hoje do brasileiro é jogar em Full HD nas qualidades média. Entendeu? No médio. Então, é óbvio que no médio vai dar mais FPS. Se deu 7 aqui em Ultra, então você vai ter um ganho aí de 15 FPS. Mas, cara, vai valer a pena você gastar 600 e poucos reais a mais. 675 reais a mais. Para ganhar 20 FPS, cara, se você tiver dinheiro, vale a pena. Você que sabe. Mas, na minha opinião, não vale a pena. Entendeu? Então, beleza. Aí você tem isso. Agora, ah, eu quero um joguinho mais bonito. Cara, olha a diferença. Entendeu? Que é, digamos, o futuro é jogar em 2K. Ah, mas hoje a realidade... Cara, beleza. Daqui 5 anos você se preocupa. Então, é aumentar a tua memória. Mas, você tem 162 menos 157. Opa, por que não deu igual aqui? Oxe, tá bugado. 5 FPS. De novo, você tem em 2K. Cara, mínimo. Entendeu? Então, assim, você tem 675 reais divididos por 5 FPS. Você tá pagando 135 reais a mais por cada 1 FPS a mais que você vai ter. Isso sem falar que, claro, ninguém vai jogar jogo de FPS em 2K. Ninguém é louco pra jogar em 2K. Porque daí não tem... Em 4K, né? Daí não tem diferença. Aí você vai ali pra COD. Em Full HD, olha lá, ó. A discrepância é mais ridícula ainda. É praticamente a mesma coisa. Aqui, ó. Você tem lá 3200 pra 4400. Cara, ridículo. Entendeu? Então, né? Isso em FPS. Aí você tem aqui os jogos de mundo aberto. De novo. Discrepância de 10 FPS. Cara, é mínimo. Por que que aqui é 3200? Mas a gente tá falando de 3600. É que não tem muitos vídeos aonde mostra 3600... Ops. 3600 MHz. Versus... 4200. Eu acho que tinha um vídeo que mostrava aqui. E, cara, era muito... Era muito igual. Eu tenho que achar o benchmark gráfico. Cadê? Aqui. É o mesmo? Não, é o mesmo. Aqui a gente puxa... Espera a propaganda sair da frente. Mas aqui a gente puxa o... Aqui. Beleza. Tem um somzinho lá. Aqui puxa exatamente... O 3600 versus o 4600. Em 2K. Opa. Aqui, ó. Deu certo. Tá. Aí você tem 82 FPS. Isso já em 2K. Você tem 82 menos 66. Que dá os 15 FPS que eu falei... Ah, mas deu 16. Gente, calma. Tem a margem de... Relaxa. Não fiquem loucos. Vamos avançar um pouquinho nessa frente. Isso no... No... Assassin's Creed. Tá. Então você tem... Aqui uma discrepância de 15 FPS. Né. Isso no... Jogo do Mundo Aberto. MMO. Aí você vai pra Vampir. Lembrando aqui, ó. Configurações no alto. Se você diminuir, é óbvio que você vai ter mais... Entendeu? Aí você vem aqui pro Ultra. Vampir. Beleza. Ó lá, ó. Valeu a pena pra você ter a mesma em outro jogo, ó. A mesma discrepância, ó. 62, 62. Mano, não... Né. Aí você tem outro jogo aqui. Que vai pra... De 88 pra 122. 122? É. 122 menos 88. 34 FPS. Aí você já pensa. Ô, mas eu não vou jogar Agony. Eu vou jogar de modo geral. Lembrando que eles não estão usando aqui Full HD. Eles já estão usando aqui resolução em 2K. Então você tem um jogo que dá essa diferença. Ah, mas eu vou jogar PUBG. Ó, jogo de tiro. Se você é fã de PUBG, aí você tem uma discrepância muito grande que dá a margem pros 30 FPS. Mas ainda não é 60. Eu quero uma discrepância de 80 FPS. Que provavelmente um pente de memória a 6.000 MHz, DDR4 ou DDR5, aí sim vale a pena. Mas, de novo, esperem, testem. Até o momento, DDR4 de 3.600 MHz pra 4.600, cara, tá muito caro. Tá muito. Que nem se você é entusiasta e tem e quer a grana. Beleza. Você vai e compra, entendeu? Se você quiser jogar, né? Se você quiser jogar só PUBG. Ah, eu jogo PUBG. Eu sou de competição. Então eu vou investir. Cara, tem dinheiro? Compra 4.600. Porque você vai ganhar no PUBG. E daí você vai jogar não em 2K. Você vai jogar em Full HD. Você vai ter mais FPS ainda. Mas não adianta se você não tiver um monitor que acompanhe, entendeu? Então, de novo, em 2K, a gente pega aqui 30 FPS de volta. E no Overwatch, que nem são jogos de FPS. Que eu falei, FPS sempre vai dar mais. CSGO é discrepante. Chega a ser ridículo e tá dentro da margem dos 30 FPS. Pra mim não é o suficiente pra gastar 700 reais a mais em... Entendeu? Eu falei, pra mim tem que dar 100 FPS a mais. 80, né? 80 pra cima daí, beleza. Senão não vale o custo-benefício. Ainda mais atualmente, tá? Aí a gente vê sempre aqui no Ultra. BF de novo. Dá uma discrepância de 30 mais de novo. Então a gente tem aqui o que eu falei pra vocês que é de 3.600 pra 4.600. Isso numa 1080 Ti. Agora você coloca uma RTX aqui. Que é uma 2080 Ti. Cara, vai pegar mais FPS. Entendeu? Isso é lógico. Foi o que eu falei desde o começo. Memória com clock maior dá. Cara, depende do clock maior. Entendeu? Então eu acho que eu vou finalizando o vídeo aqui. Pra vocês entenderem. Né? Mais ou menos aí. Vocês viram que... Pra um pente de memória de 4.600 MHz. Né? 4.600. Agora vem a facada aqui, ó. Quanto custa um pente de memória pra 4.600? Ó. Só uma bagatela. Uma pechincha. Olha aqui, ó. E aí? Você tá disposto a desembolsar... Claro, são 16 GB. Você tá disposto a desembolsar pra ter 30 FPS mais 4.500 reais? Quer dizer, 4.460 reais? Vocês entendem? Que tipo, cara, tá muito fora. A não ser que você realmente tenha dinheiro. Acredito que 1% do pessoal que é gamer entusiasta no Brasil, ou até 2%, realmente jogam com um pente de memória de 4.600 MHz. Pra ganhar 30 FPS a mais, o cara investiu 4.460 reais. Ou que seja, 4.000 reais e 300. Porque hoje tá tudo muito caro. Provavelmente esses dois pentes aqui, se não tivesse na alta do Covid, custaria ir lá na faixa de uns 4.000 reais. Entendeu? Ou seja, se... Não tô sendo... Não tô roubando a sardinha aqui pro pente de memória de 3.600 MHz, cara. Que custa 810 reais. Mas eu tô explicando pra vocês que um pente de 6.000, né, são dois. Aqui tem 16 gigas. E aqui tem 16 gigas. Aqui custa 810 reais. E aqui custa 4.459,90. Não é que o Brasil é lixo e nem nada, cara. Se vocês forem ver esse pente de memória ali fora do Brasil, Vamos colocar aqui 4.459. Divididos, hoje o dólar tá quanto? O dólar hoje. Opa, já tinha aparecido ali, mas enfim, ó. Tá 5,36. Divididos por... 5,30. Olha lá, 840 dólares. Você vai pagar lá fora nesse pente de memória. Isso sendo bem otimista. Nesses dois. Lembra? São dois. Então assim... Você vai querer ganhar 30 FPS. Aqui, assim, ó. Mais 30 FPS. Vou colocar aqui bem claro pra vocês. Você vai querer gastar tudo isso pra ter 30 FPS a mais que as outras pessoas? Sendo que é só diminuir a resolução? Ah, Bruno, mas se o rapaz aqui tivesse fazendo em Full HD? Né? Deixa eu ver se eu acho aqui um pente de 4.600. Porque as reviews aqui não mostram esses pentes assim. Só mostra aqui a diferença... Aqui outro. A diferença de 4.200, 4.000 MHz pra 3.600. Cara, é ridículo porque não muda tanto. Chega a ser muito... Porque tem a latência maior, entendeu? Então vamos lá, ó. De novo. Aqui, ó. Eu vou deixar esses vídeos aqui pra vocês linkados. Olha lá, ó. Você tem o teu pente de memória ali barato, certo? Olha lá, ó. Isso em Full HD, ó. Não muda, ó. Tá vendo? O que eu vou ler pra vocês, ó. 3.600 MHz, claro, tem o tempo de ciclo, que é o CL17. Mas eu não vou entrar nesses méritos. Então, ó. Se vocês forem ver, cara. Um pente acima de 4.200 MHz pelo valor não vale a pena. É muito caro pra você ganhar, tipo, ó. É ridículo. Ó. Tá vendo, ó. Ultra. Ah, mas eu vou jogar com as configurações no médio pro BG. Beleza. Então, aqui vai subir pra 150. Aqui vai subir pra 160. Entendeu? É bem... É bem ridículo, né? Mas, enfim. Ah, mas eu quero ver que configuração que o rapaz usou aqui, cara. Usou um i7. E a placa... Olha lá. Usou a Corsair, né? De IG Skill, que são ótimas pentes de memória. Só que, cadê a placa de vídeo? Ah, usou uma GTX 1080. Tá vendo? Aqui é a temperatura. Mas, cara, se o cara usou processador overclockado, usou uma GTX 1080. Ah, mas eu tenho uma RTX 2080 Ti. Tá bom. Vai pegar ali... Aqui, em vez de 197, vai ser 210. E aqui, em vez de 200, vai ser 213. Relaxa, cara. Pra ter mais ganho, coloca aqui os gráficos no normal. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que o ganho de FPS de um pente de memória de 3600 MHz pra um pente que custa 4.000 reais, não vale a pena ganhar 30 FPS. Entendeu? Agora, se o pente de memória RAM... Né? Se aqui, esses daqui, esse 4.600, não custasse 4.000 reais e custasse 910, custasse 1.300, aí você vê que, em vez de comprar 16 gigas de 3.600 MHz por 810, compensaria comprar esse daqui por esse valor. Entendeu? Então, é isso que eu falo pra vocês. Ah, mas no futuro vai vir... Vamos falar um pouquinho do futuro antes de finalizar o vídeo. Ah, vai vir as DDR5 com frequência de 6.000 MHz. Já foi dito aqui, ó. DDR5. Vou colocar aqui, ó. DDR5. Né? O futuro. Coloque, né? Cadê? Cadê, cara? Ah, é. Só coloquei DDR. Nossa, tô ficando louco. Então, assim, já foi. Já tem boatos que... É... Pente de memória aqui, ó. Saiu em 2 de junho, né? Que as memórias errando o padrão já estão em produção. Mas é óbvio que vai demorar pra chegar no mercado. Só que, qual que é o mínimo de frequência que vai chegar aqui? Oh, cara. Não, cara. Não tem interesse. Né? Eles já informaram que pode vir a chegar, né? Na taxa de transferência aqui também, né? E vai ter menos energia, né? Vai ser mais largura de banda. Ou seja, isso daqui são milhões de terabytes por segundo. Tá? Então, se você tinha DDR4 que transmitia tudo isso daqui... Não é frequência aqui, tá? A frequência tá em outro lugar. Na imagem. Mas você vê que a DDR5, ela vai ser melhor... Porque ela tem... Ela gasta menos energia. Tá? Ela vai ser lançada no mínimo de 8 gigas. Né? 16 nanômetros. Aqui tem os grupos de 8 BG, né? Que é o tamanho da largura de banda por performance. Né? Que é quanto de tráfego de dados. Ahn... Cadê a frequência, cara? Será que eu... Não, aqui é taxa de dados. Que vai... Né? É, bom. Enfim. Já falaram que ia chegar a 6.000 MHz DDR5. Só que aí você vê assim, que... Se você tem... Se isso daqui for a frequência traduzida. Mas acredito que não seja, porque deveria estar em MHz, né? Então a gente tem... Um pente de memória aqui... Vai ter o... Aqui não mostra o CL também, ó. Aqui só tem o... O burst, a potência, né? Hum... Tá. É, vai ter que esperar sair pra ver quando... Aqui a largura de banda. Faz bem, que são 8 GB, beleza. Aqui é sempre o dobro, ó. Então, provavelmente é DDR5 aí. Se a DDR5 vir com... É... 5.600 MHz. 5.600, tá? Imagine... DDR5... 5.600 MHz. 8 GB ou 16 GB, né? 16 GB. Custando aí os 810 reais. Bom, daí compensa você, né? Só que de novo, você vai ter que investir em uma placa-mãe compatível, né? Lembrando isso, custo. Quanto custa hoje, que nem eu falei pra vocês, quanto custa ali... Se você quiser atingir essa... Hoje, é muito caro. Quanto que tá custando aí uma Horus dessa daqui, deixa eu ver. A Horus Elite tá custando 2.599 reais. Porra, tá caro, hein, cara? Que coisa, não? Nossa. Então tá, né? Pô, tá caro, velho? Isso porque é Intel, né? Lembrando que... É... Se você comprar... Uma placa da... Mãe... É isso porque o Z490 é o chipset pra fazer overclock. Aí, é óbvio que o mais basiquinho aqui, ó... Tá 1.800, uma placa maior. Daí tem aqui uma das, ó... 1.500. Com o mesmo... Process... Com o mesmo chipset, ó... Z490. Só que é o P, Intel, blá, blá, blá. Ah, por que que tem esse P aqui? Cara... Tem que ver aqui qual que é a frequência. Se ela consegue atingir frequência de overclock e tudo mais. Aqui, ó. 4.600 em overclock. E ela chegaria aos 3.600? Ó, chegaria aqui, ó. Então eu posso comprar a HyperX Fury aqui. Porque nenhuma dessas placas-mãe, né? Tá condicionada aí a DDR5 no momento. Aí, vamos lá. Vale a pena comprar hoje e investir em décima geração? Não. Por quê? Porque, cara, a gente já tá perto de 2021. Vai trocar a tecnologia de processador. Pelo menos, vamos falar da Intel. A AMD também vai trocar pra Zen. Vai trocar o socket pra M5. E vão trocar de novo. A Intel vai passar de LGA 1200 pra LGA 1700. Isso eu já tenho aqui. Então, assim, você vai ter que investir em placa de vídeo... É, placa de vídeo não. Vai ter que investir em placa-mãe diferente. Vai ter que investir em processador diferente. E vai ter que investir no kit de novo. Ah, mas ali... Por quê? Porque 2021 pra 2022... Ah, mas eu vou ter que ficar sem o computador. Não. Investe num computador hoje da geração retrasada. Se vocês quiserem e invistam na AMD. Entendeu? Só que já foi dito que a AMD vai trocar o socket pra M5. Tá? Isso é um fato. A AMD vai continuar com o socket M4? Isso é ótimo. Cara, esperem a AMD falar isso. Por quê? O que você tem que ver hoje se você for montar? Núcleos. Tá? Processadores. Hoje, se você for jogar, não tem nenhum... Não tem nenhum jogo hoje que seja otimizado pra usar núcleos de processador. Ah, mas eu quero comprar lá um processador com oito núcleos. Pra durar aí... É... Os próximos cinco anos. Beleza? Na minha época, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, eu comprei um processador de quatro núcleos. Mas, como eu não preciso de computador, que nem... Ah, eu comprei o computador hoje porque o Gudu falou que era pra comprar hoje o computador. Cara, se você tem um computador, faça só um upgrade. Não faça hoje também porque tá muito caro. Sério, esse Covid não vale a pena. Espera chegar 2021. Já que eu tô avisando um ano antes. Vai vir DDR5. Memória RAM DDR5 com frequências maiores. Que vão dar ali mais 30 FPS pelo preço de 400, 800 reais. Belezinha? Vai trocar o socket do AM4 pra AM5. Vai trocar, se você é fã da Intel, que nem eu, vai trocar o socket da Intel, o LGA 1200 pra 1700. Porque a problema da Intel é que eles trocam o socket e trocam o chipset. E daí você tem que comprar tudo, a placa-mãe, o processador de novo. Dá uma raiva isso, cara. Então, assim, a Intel tá vassurando. Então, eu falo pra vocês que tem que esperar pra ver. E se for escolher, que nem eu quero fazer um futuro upgrade em 2022 já, porque eu ia fazer em 2021. Aí eu pensei, cara, vai chegar 2021, a Intel vai, sei lá, vai ter quedas e mais quedas. E vão, em vez do socket 1700, vão inventar lá o socket 1250. 1251, 1255. Vão desistir do 1700. Porque o pessoal retalha, não tem o que fazer. Porque a gente já tinha a série Xtreme da Intel, que vinha com o socket 2066, 2033, que é a série Xtreme. Só que o que a Intel tá fazendo? A Intel já vendia muito, cara. A AMD também tem a série Xtreme deles. Hoje, os computadores que são, pra nós, réis mortais, que são os computadores gaming, de entrada, de médio e de high-end, né? Que são os intuitos e aças, já estão alcançando praticamente o tamanho e empinagem dos processadores Xtreme. Que não era pra ser, mas, por incrível que pareça, a Intel tá fazendo isso. Já a AMD tá mantendo ali o tamanho do socket, colocando mais núcleos. Só que eles estão com problema pra aumentar aí o clock dos processadores, né? Mas isso varia muito. Então, eles estão limitando mesmo os processadores Ryzen, né? Então, assim... Ah, eu vou comprar que tipo de processador? Cara, compara hoje um processador de oito núcleos da AMD com um processador de oito núcleos da Intel. E vê o que fica melhor custo e benefício, entendeu? Lembrando que você vai precisar investir numa placa-mãe, compatível com o chipset do teu. E, assim, na AMD, hoje em dia, você tem mais chances de, no futuro, só trocar o teu processador. Porque ele ainda vai continuar compatível com o teu chipset, tá? Porque isso é o que a AMD faz. Então, assim... Se eu não me engano, é Z390, eu acho, cara. Não. O Z ou é X? Acho que é X. Deixa eu lembrar aqui qual que é o chipset que é... Nossa, eu não lembro. Chipset AMD. Ah, é X570. Tá, é X. Enquanto a Intel usa Z, é Z? Deixa eu ver, é chipset. Agora me deu branco aqui. Quem sabe faz ao vivo. Enquanto a Intel usa Z, né? Z490, Z590, Z590 é o chipset futuro para overclock. E o X670, que é o que a AMD quer lançar. Ó. Além disso, a AMD terá um chip X670, que será o topo de linha. O chipset continuará a ter suporte para o socket AM4. Então, isso é bom. Por que que isso é bom? Vamos lá. Porque o que que acontece? Quando você tem... Deixa eu ver se aqui vai ter os... Um comparativo. Quando você tem... Ai, que saco isso, cara. Quando você tem... A AMD... Ah, aqui não vai mostrar. Por que que eu tô falando isso? Porque tem a ver com DDR? Não, isso daqui já foi o vídeo de DDR. Isso daqui é só um bônus, é um extra, tá? O que que acontece? Aqui, ó. A AMD, ela... Se você tem uma placa-mãe com o chipset X570, você vai poder usar os próximos processadores lançados da AMD. Você vai poder usar um processador aí... AMD Ryzen 4800X. Vai. Entendeu? Você vai poder. Ah, mas e se eu tiver uma placa X670? Eu vou usar o... Eu vou poder usar o meu processadorzinho? Vai, porque daí você só troca a placa-mãe agora. Você vai continuar. Se você tiver um processador... É... É... Da geração aí... Da AMD, que seja um Ryzen 3870. Vai ser compatível com esse chipset? Cara, provavelmente. Entendeu? Porque é isso que eles mostram nessa imagem aqui, ó. Não sei se essa imagem aqui tá bonita. Pra vocês verem. Vamos copiar aqui essa imagem. Vamos jogar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O que que acontece? É... Processador... Assim, chipset... Placa-mãe X570. Entendeu? É compatível com a linha dos processadores AM4 da série 2000 e da série 3000. E provavelmente da série 4000. Entendeu? Aí, assim... O que que é o Futurama aqui, ó? Aqui. Deixa eu pegar essas bolinhas e editar essa imagem. Que o processador aqui... Digamos que aqui... Isso eu tô falando da AMD, tá? Vou copiar aqui. Vamos colar. Que aqui vai ter o X600 e... Isso é o AMD. 70. Ele vai ser compatível com... Aí, aqui a gente vai ter processadores aqui da série 2000. Aqui com a série 3000. E aqui com... Branco. Com a série 4000. Tá? Porque a AMD faz assim. E vai ser a M4. Entendeu? Era pra ser a M5? Era. Mas a AMD volta pra trás, escuta as pessoas, etc. Entendeu? Então, aqui... O chipset 600, etc. Cara, vai dar pra você usar. Então, você tem uma placa-mãe. Porque você pode comprar um processador básico. E ter uma placa-mãe pra você atualizar futuramente o processador. Isso que é legal da AMD. Coisa que não acontece com a Intel. Ah, mas o Gudu falou pra mim comprar a AMD. Não. Falei pra você ver o custo-benefício. E ficar de olho nos próximos chipsets que a AMD vai lançar. Isso high-end, tá? Do mesmo jeito que... Aqui, ó... O que que acontece? Se você tem uma placa-mãe que tem um chipset X370, ó... Você tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. Porque ela pode não ser compatível... Dependendo da placa-mãe, ó... Ela pode não ser compatível com a AMD da série 3000. O teu chipset X370. Entendeu? Então, assim... A cada duas gerações de chipset, aí vira compatível e perde lá o comecinho. Né? Então, você pode até fazer os cálculos normais aí. Beleza? Então, assim, ó... X... Opa... Branco. Esses dois aqui, ou esses dois aqui, né? Vão ser compatíveis com a próxima série 4000 aí. Que daí vai vir a série 5000. Vai vir a série 5000. Aí você vai ter ali uma placa-mãe X570. Né? Chipset da AMD, que vai ser a M4. E vai ser compatível com processadores da próxima geração, sem problema nenhum, com atualização de BIOS. Então, isso é o legal da AMD, entendeu? Que a AMD pega... Deixa eu voltar tudo aqui. A AMD, o que ela faz? Ela pega e mantém o mesmo chipset da geração anterior, compatível com o próximo processador já, por causa de atualização de BIOS. Então, se você tem uma placa-mãe X570, vai ser compatível com o processador da série 4000, com o processador da série 5000. E daí você só troca o processador e mantém a mesma placa-mãe, mantém a mesma memória. E isso é legal da AMD. Já a Intel, ela tá vassurando muito nisso. Não sei como que a Intel vai se virar. Não faço a mínima ideia, porque se você compra hoje o chipset da Intel, eles trocam o socket. E daí quebra, cara, todo mundo. Entendeu? Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que mostre aqui. Ah, isso daqui mostra bastante deles. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Aí você vem pra Intel, cara, e a Intel, tipo, te lasca. Por quê? O que que acontece? A Intel lança um processador... Vamos falar um pouco mal da Intel, porque tá vassurando. A Intel lança um processador com o socket... É o... Ué, por que que não pintou? Que é um socket LGA-1151, né? Tipo... Aqui não tem o chipset. Ah, tá aqui, ó. O chipset Z390. Beleza. Aí, cara, seis meses depois, que é o que vai acontecer, ela lança um socket diferente, com um chipset diferente. E esse chipset aqui, não é compatível pra usar esse processador por causa do socket, cara. Vocês entenderam? Mano, é muito quebrado. Aí você tem um processador, que é o Comet Lake, que aqui tá, né? Ele é o mesmo socket. Beleza. Aqui tá igual. Vamos lá. Aí passa mais seis meses. Vamos apagar aqui. Aí a Intel pega o mesmo socket. Beleza. Não tem atualização de BIOS. E daí muda de novo, cara. O chipset. Só que esse chipset aqui, o Z490, você não consegue usar numa placa-mãe. Tipo, você não consegue usar esse processador aqui, o Comet Lake, numa placa-mãe aqui. Você não consegue usar. Vocês entenderam? Tipo, na AMD, você consegue usar o mesmo... Você consegue pegar o processador mais novo, que, digamos aqui, se aqui fosse AMD, e usar. Você consegue usar nesse chipset. Na AMD, você não consegue pegar esse processador e usar nesse chipset, cara. E na AMD, você consegue. Então, assim, pra você usar um processador novo, que é o que vai acontecer aqui, pra você usar o Rocket Lake, você tem que comprar outra placa-mãe compatível com esse chipset. cara, é muito bizarro, cara. E daí, de novo, o que que acontece? Aí você vem pra 2021, 2022, aonde você vai trocar o socket de novo do processador, vai trocar o chipset de novo, sabe? E, cara, fica muito bizarro, entendeu? Então, assim, aí vai trocar o... Aí, ó, o DDR5 que eu falei pra vocês, entendeu? Então, assim, você vai... Daí, tipo, em... Dois anos, você teve que trocar de processador, teve que trocar de placa-mãe, porque esse processador não é compatível com a geração anterior, ou seja, essa geração de processador, eles não conseguem... Essa geração de chipset, você não consegue colocar esse processador, porque não aceita, cara. É muito bizarro, cara. Tipo, não dá pra entender. Sabe? A Intel vende muito bem pra placa-mãe. Enquanto a AMD aceita o... Né? Tipo, a Intel não, cara. É muito bizarro, cara. Chipset Intel 500. Aceita. Processador da geração anterior. É que não tem uma tabela ali. Aqui não vai ter uma... Aqui acho que não vai ter uma... Uma tabela, cara. Que nem a... Que nem a AMD faz, sabe? Porque, ó. Já vai mudar, cara, o tamanho do socket em 2021. Essa imagem aqui diz bem isso. Então, assim, cara. Você pensa, por que que eu vou vestir Intel, cara? É muito bizarro, cara. É muito bizarro e engraçado, né? Mas, assim, tipo, mano. Por isso que a AMD se mostra um... Um socket mais flexível, entendeu? É muito engraçado, cara. Muito engraçado. Ai, cara. Porque daí você pode escolher tanto... Você troca de placa... Assim, na AMD você pode trocar de placa-mãe no começo do ano e no final do ano você troca o processador. Entendeu? Aí, no outro ano você fala, agora eu vou trocar o processador. Agora eu vou trocar a placa-mãe. Tipo, ou uma vez por ano na AMD só pra você entender. Você tem lá uma placa-mãe Z... Quer dizer, você tem na AMD uma placa-mãe com chipset X570 e tem o processador top de linha aqui. Aí você atualiza a tua placa-mãe pra uma X670. Esse processador aqui vai rodar na tua placa-mãe. Entendeu? Isso no começo do ano. Beleza. Você trocou. Né? Aí você só troca a placa-mãe e processador. Você só troca uma coisa. Na Intel você precisa trocar a placa-mãe e o processador, cara. É muito bizarro, cara. É muito louco. Claro, isso se você já não tiver um processador bom de 8 núcleos AMD ou 12 núcleos que você não precisa de mais processador pra usar AMD. Isso que eu acho legal, entendeu? Que você pode trocar a tua placa-mãe. A placa-mãe nova ela aceita o processador antigo. Mas na Intel a placa-mãe nova não aceita o processador antigo, cara. É isso que eu fico pensando. Cara, que porcaria é essa, entendeu? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. É muito bizarro, mano. Aí é que você coloca chipset Intel flexível. Não tem, quer ver? Não tem, Tipo, você não consegue usar, mano, nas gerações. É muito engraçado. Acho que nem aqui tem. Eu não vou conseguir achar, mas não tem. É muito, é muito estranho, cara. Muito estranho. Intel chipset flexível. Porque é coisa da MD, né? Deixar flexível o chipset. Aqui não tem, não vai ter, mano. Não existe, ó. Ou seja, a Intel ela muda o chipset e obriga você a mudar o processador também, entendeu? Simplesmente porque aquele processador é limitado àquele chipset. Ele não funciona. igual temos os gráficos da... Aqui eu coloquei chipset duas vezes, cara. Nossa, tá ficando louco. Ah, cara, é só colocar assim, Intel era Z eu nem lembro, cara, 490 compatível. Acho que não vai ter. Tem aqui. Ah, dada, 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 aqui tem score, blá, blá, blá. Não, não tem. Você não acha. Você só tem a geração, tem o novo chipset e é isso, galera. Bom, vou fechar o vídeo por aqui que o vídeo ficou gigante, mas esse era o bônus. Então, assim, eu tô pensando seriamente em mudar de processador pra simplesmente ter uma placa que eu possa mudar de processador se eu quiser, mas eu tô pensando seriamente em ir para processadores da AMD e vou esperar lançar a DDR5 pra trocar o kit inteiro de uma vez só e vou já guardando o dinheiro desde agora porque 2022 tá perto. Quando você ver, já passou. E é isso, galera. É ver o que eles vão lançar no futuro, assim, e sempre ficar de olho ali no chipset se é Z ou é X, né? Processador, é, chipset com overclock é mais interessante, né? Cara, é muito, é muito doideira, cara, o que a, o que a Intel faz, mano. Todos os, Intel Z e o porquê que não funciona? Porque mudou o socket, ou seja, a Intel, ela lançou o chipset Z 390 e ela já mudou o tamanho que é LGA1200, ou seja, um processador de décima geração não cabe numa placa-mãe LGA1200, porque o chipset não aceita, cara. É muito bizarro, mano. Sério, é muito bizarro. Eu não entendo isso. Vou colocar assim, é teste, aqui, assim, teste, é, nem sei o que eu coloco, cara, vou colocar aqui um i7, sei lá, i7, i7, 10, 700, é, pin, socket, é que não cabe porque tem mais pino. Então, isso é outra coisa, não vai caber o, ai, cara, não cabe, é, não vai caber. Não, mas se eu pegar um 9, e 700, em socket, é, 1200 LGA. Acho que nem liga, cara. É, nem, nem tchum. É, não vai nem, não vai, não vai ter vídeo ou teste. É muito, é muito bizarro, cara. Sério, é muito bizarro. Se pegar um processador, não tem. vídeos, provavelmente não vai ter, ah, along, quartzo, deixa eu ver, dadadadadadam, não. É, tem mais isso ainda, cara. Intel, along, ó, comet lake, dadadadadam, Z400, não, aqui é só o teste atual. Isso é bem ruim, cara, tem que ficar, tem que sempre tomar cuidado com a Intel, cara. Que até se você for ver, o que que acontece, ó, se você pega, é, o processador, ele já vem aqui, ó, a litografia, ele já manda aqui, qual que é o socket, ah, mas isso é, tá, enfim, tô fazendo o nhaca aqui. Eu quero um i7 de a geração antiga. 9,700. Tanto faz, cara, eu vou ganhar um. Por que que tem dois, mano? What the fuck? Eu, hein? Aqui ele diz, ó, é, LGA11, tipo, cara, é muito bizarro, mano. Só que daí você tinha, esse cara aqui, 11,51, que foi o que aconteceu com, é, a minha versão de placa-mãe. Por exemplo, a minha placa-mãe, ela é compatível só com processadores de sétima geração. Processadores de, ou, de geração 8 e 9, cara, não funciona. Entendeu? É muito bizarro, cara. É muito bizarro e ridículo, na verdade. Mas, fazer o que, né? Paciência. Aí eu tenho que pegar aqui, deixa eu ver, giga, acho que ele não vai nem ter, mas, enfim. Gigabyte. Era Z290. Acho que não vai ter. Gigabyte. Z290. Não tem. Achei que começou na Z390. Sério? Hum. Que placaria. É só um exemplo. Porque daí, o que que acontece? A placa-mãe, ela simplesmente coloca aqui, ó, suporte, ó, pra oitava geração. Entendeu? Então, você tem, você não tem suporte da Z390 pra geração 9, ó. Aqui não diz, ó. Tá vendo? Ainda assim, ó, por favor, consulte a lista de suporte de CPU pra maior informação. Ou seja, cara, é muito bizarro, mano. É muito bizarro. Mas eu devia ter entrado no suporte. Isso vale qualquer coisa, né? Sempre, cara, deem uma olhada na placa-mãe, cara. Aqui, gigabyte, placa-mãe, placas-mãe, por chipset. Ó, esse é o atual. Ah, era o Z270, Z370, ah, peraí. Z370, Z390, Z110, deixa eu ver o que que o 300, vou pegar qualquer um. É só pra ver qual que é o processador compatível, ó. Ó, oitava geração, certo? Oitava, né? O Z300, 370, tá. Z370, aí você tem o Z390, que se não me engano acho que é atual. Mas vamos ver. O Z300, qualquer uma, de novo. Eu só tô interessado no... Aqui, volta. Ó, o Z370 é oitava geração, certo? Aí, você tem o Z390, que é compatível com a oitava geração e com a nona geração, cara. É muito bizarro. Tipo, por que que o Z370 não é compatível com a nona geração? Vocês entendem? Ou pelo menos com a sétima, oitava e nona. Por causa disso. Tipo, cara, a Intel, vocês tem que tomar cuidado com a Intel, cara. Sempre vai ter que entrar lá no site do fabricante e verificar, sabe? Aí você vê aqui, Intel Z490. Daria um outro vídeo isso daqui, né? Mas vamos lá, aí você pega aqui, ó, qualquer gaming. Aí você tem a Z, ó, suporta a décima geração. Tá vendo? Cara, e isso porque eles mudaram o socket, né? Eles mudaram as especificações do... do tamanho da... Que eu acho bizarro demais, mano. A Intel é muito estranha, velho. Ó, mudaram aqui, ó. LGA1200. Então, realmente, vamos ver quando eles lançarem o Z, ou os... Aqui, isso aqui vai mudar, ó. Décima geração, décima primeira, décima segunda. Porque daí não suporta cara, é muito bizarro. É muito bizarro. Diferente do X, tá? A gente tem aqui, cadê os... os processadores? Aqui, ó. É... X570. Aí ele só vai por socket. Ah, compatíveis com... Não tem geração, só o Ryzen 3, blá, 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 blá. Aqui a gente vai pegar aqui a Horus Ultra. Então, vamos pegar uma gaming aqui, tá? Ah, porque a placa mãe... Não, mas... Cadê a game? Ah, Horus Pro Elite. Aqui é game. Aí agora a gente vai pra AMD. O que que acontece? Ó, suporta a segunda geração, aqui eles dizem já, Isso é legal. Entendeu o que é? Segunda geração, terceira geração, da X570, né? E provavelmente da próxima geração, ó. O socket não muda, continua a M4, mas, ó, suporta a segunda geração dos Ryzen e a terceira geração, que são inteiros, né? Que isso daqui, ah, mas... Dudu, isso daqui não seria a mesma coisa que você colocasse aqui, ah, suporta a oitava geração, suporta a nona geração? Sim. Daí agora vai vir a quarta geração, daí aqui provavelmente que não vai falar, terceira e quarta geração. Aqui não suporta a primeira geração, entendeu? Esse... Esse X570. Ah, mas daí não dá na mesma lá que você falou que a compatibilidade deles, etc. Não, cara, tem... Tem um limite, ou seja, são duas gerações e, cara, a AMD você viu que a minha placa hoje, ela suporta duas gerações, a sexta e a sétima. Cara, beleza. Mas eu comprei pra não fazer overclock, então pra que eu vou trocar? Eu queria que fosse sexta geração, sétima geração, oitava e nona geração, aí troca o socket. Entendeu? Que nem, aqui vai ser compatível com segunda, terceira, quarta e quinta geração, provavelmente. Daí eles vão lá e vão atualizar a BIOS de novo, entendeu? Mas enfim, cara, suportando três gerações, que é o que a gente, né, espera aí da questão da AMD, isso eu acho legal, entendeu? Porque se você for escolher o HB lá que, né, que a gente viu no teste de compatibilidade, suporta até três gerações AMD, ou quatro gerações, coisa que a Intel a cada geração não suporta mais, cara, é isso que eu acho estranho, sabe? Eu esperava que suportasse pelo menos quatro gerações, mas enfim, enfim, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo e do bônus, se inscreve no canal, boa sorte pra gente aí em 2022 e 22 com DDR5 com, sei lá, LGA 1800 da Intel e a M5 no tamanho do soquete aí dos processadores da AMD. E o meu próximo processador, cara, eu quero que tenha no mínimo dez núcleos, só porque eu quero mesmo. Lembrando, mais um extra, pessoal. Vale a pena você investir em um processador com mais núcleos, cara, eu que faço stream e gravo vídeo, vale, mas agora, se você não joga hardcore, etc, cara, fica ali nos teus oito núcleos da AMD mesmo, entendeu? Porque é muito mais barato e eu vou pensar bastante pra trocar pra AMD e vamos ver aí o que vai acontecer até 2022. Eu tenho uma lista aqui, que eu fiz sobre o que comprar, aqui tava então os chipset, ó, mais, cara, ver chipset, ó, que é o futuro, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho que ver aqui, ver, ó, o que vai ser aqui, ó, 2z, daí aqui assim, é ver AMD chipset, que começa com x, né, os da AMD. X, aqui, ó, 570, x, 670, pra ver o que que vai ser, né, cara, e aqui eu vou colocar assim, blá 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 blá, porque provavelmente, cara, eu vou querer um chipset que funcione, cara, que não mude, entendeu? Você vai ser entrada M5, M4, e eu tenho que também ver a compatibilidade que nem acontece aqui, ó, o meu Cooler Master tem isso também, eu não quero ficar mudando também o cooler, entendem? Eu não quero. Então, aqui já diz a compatibilidade com as especificações aqui, ó, esse é compatível com o LGA, ó, esse, todos os LGA que a Intel fez, ó, aí já tá compatível com o LGA 1300, e, daí aqui é 1200, né, aí agora, eles vão trocar, vou colocar aqui pra vocês, né, LGA versus LGA 1700, que vai ser maior, cara, olha o jeito que vai ser o processador da Intel, olha a diferença, cara, vai ser um quadrado, um retângulo pra cima, e, mano, é muito estranho, cara, sério, AM4 versus AM5, tamanho, ou size, né, vou colocar size aqui, porque a AM5 nem lançou ainda, né, mas, a gente já vai ficar aí de olho pra ver o que que vai ser, né, ó, AM3 pra AM4, mudou o tamanho do negócio? Eu quero o tamanho no, aqui, ó, né, se vocês verem, ó, o LGA 2066, ó, ele é retangular, mano, é muito estranho, velho, muito estranho, aí você tem o tamanho aqui, não muda, continua com as mesmas dimensões, AM3, AM3+, ó, continua igual o tamanho, só muda, é, as faixinhas, né, a pinagem dentro ali, você tem o mesmo tamanho, né, comparativo, tamanho, mas enfim, galera, acho que é isso, o vídeo se estendeu aí, porque eram assuntos, né, muito gritantes, que eu queria fazer num vídeo só, é, são vários assuntos mesmo, ah, compensa investir nesse processador, compensa isso, mas não, no final das contas, vocês viram que só vai compensar aí, DDR5, e olhe lá, beleza? Então é isso, forte abraço, e fui! E aí